Então galera, beleza? Aqui galera, agora vou tá mostrando pra vocês aqui né, trajeto aqui de Coroados até Curitiba né, está saindo agora aqui de Coroados né, aqui da praia, vamos pra Curitiba, então trajeto aqui meio, duas horas aqui ó, eu acho, de carro, tá mostrando pra vocês aí, vou dar uma acelerada no vídeo aí, pra não ficar muito longo né, o vídeo, beleza? Então fica aí galera, com o vídeo aí, curte, compartilhe, então é nóis, valeu galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. que eu moro em Curitiba então aqui já estamos seguindo nosso trajeto até minha casa então é isso aí